Fala pessoal aqui do canal, tudo bem com vocês? Acesse o link na descrição pra poder conferir o modelo de adaptador, né, pichal pra 4 fãs, bem interessante mesmo pra você que tá precisando melhorar o seu setup, melhorar a refrigeração do seu setup, muito importante aí tá utilizando cabos, né, com fãs, né, pra poder tá ventilando e tudo mais, tá bom? O link tá aí na descrição, acessa, dá uma conferida, aproveita pra deixar o seu like, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal e compartilha também esse vídeo nas redes sociais com seus amigos, beleza? O link tá aí embaixo, só acessar pra conferir, valeu e até o próximo vídeo.